Avalio como uma declaração normal do presidente, o presidente tem o direito de fazer um apelo, como todos nós devemos fazer, mas o controle de preço não está vinculado e ancorado em uma declaração do presidente, sim, num sistema de defesa do consumidor que precisa fiscalizar junto com os trocôs estaduais, junto com os trocôs municipais, se está havendo algum cartel, algum abuso de preço, então tem aí um conjunto de órgãos que podem fiscalizar, especialmente na política de importação de produtos, porque preço tem a ver com oferta, oferta e procura, lei da oferta e da procura, então assim, se está tendo pouca oferta, o governo precisa fazer, como já está anunciando que vai fazer com arroz, precisa fazer com arroz e outros produtos, zerando a líquida do imposto de importação, isso pode fazer com que haja uma facilidade da importação de produtos. Isso é essa medida acertada, foi anunciada e se executada numa medida acertada, então controle de cartel de preço, controle de abuso e facilitar a entrada de produtos de outros países, porque isso pode, isso sim pode ajudar a reduzir preço, porque vai aumentar a oferta e o consumidor vai conseguir preço em melhores condições. Todos os países do mundo que passaram por situações de mais gravidade, países da Europa, Estados Unidos, países da América e o Brasil, nós vamos ter um ano com um desempenho econômico muito fraco, muito pequeno, e esse desempenho econômico está já se refletindo no desemprego maior, está mexendo com o mercado, discutimos aqui agora a questão do arroz. Aqui no Brasil nós temos ainda uma consequência mais grave, que é a quantidade de pessoas que já perderam a vida, quase 130 mil pessoas já perderam a vida. E não houve no Brasil uma ação articulada entre governo federal e Estados, porque o presidente da República sempre foi um negacionista, sempre negou o efeito do vírus. Então, contraditoriamente, o seu governo ajudou muito os estados e os municípios, tanto com relação à recuperação e à recomposição de receita, como com relação às ações na área de saúde. Mas, assim, o comportamento do presidente, a atitude do presidente, deixou e deixa a dúvida na cabeça das pessoas, se o vírus, ele é uma situação, provoca uma situação grave ou não, pelo negacionismo, por ele negar permanentemente a adoção de práticas orientadas pelos profissionais da área de saúde. Então, nós estamos vivendo um momento de muitas perdas e estamos vivendo um momento de muita dificuldade na área econômica, que vai ter reflexo ainda no ano que vem. Porque, mesmo que a economia comece a se recuperar no ano que vem, o medo que já esteja se recuperando, está certo? Mas o efeito, a concentração de renda, o desemprego, deixará uma marca muito profunda na sociedade brasileira. As atitudes do presidente são atitudes que uma parcela da sociedade brasileira concorda. Uma parcela da sociedade brasileira acha que há um exagero na preocupação com o meio ambiente, uma parcela da sociedade brasileira acha que não é preciso ter políticas de igualdade entre homens e mulheres. Então, tem uma parcela da sociedade brasileira que defende armar as pessoas. Então, as atitudes e o pensamento do presidente têm seguidores do Brasil. Então, assim, para quem quer cuidar, para cada realidade, tem que compreender isso. Está certo? E ele, agora, na pandemia, eu disse aqui antes, ele atuou com o governo, ajudando os estados, municípios e repassando recursos para a área de saúde. E ajudou com o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial também deu a ele uma base social, com essa política de assistência neste momento. Então, ele manteve e até ampliou um pouco o seu apoio. O que aconteceu também é que essas atitudes negacionistas dele acabou ampliando a rejeição a ele. Então, ele aumentou a sua aceitação, mas aumentou também a sua rejeição, polarizando ainda mais a política brasileira. O que os líderes da oposição, os partidos que têm outro projeto para o país, que não seja o projeto do presidente Bolsonaro, esses líderes precisam debater suas ideias com a sociedade. O meu partido, por exemplo, é um partido PSB que defende o respeito ao meio ambiente, que defende respeito aos direitos individuais e coletivos, que defende a cultura da paz, que defende política para as mulheres, respeito às orientações de cada cidadão brasileiro. Então, cada um de nós, que temos uma proposta para o Brasil, precisamos explicitá-las. É o momento dos partidos explicarem suas posições, porque é preciso que esse debate aconteça na sociedade, de forma equilibrada. A gente vê muita audácia de quem é desequilibrado. A gente vê muita audácia, por exemplo, em rede social, de quem está no extremo ou no outro. E eu tenho certeza que a maioria da população brasileira é a maioria de uma população equilibrada, ponderada, que quer ter uma capacidade de diálogo permanente entre adversários. E parece que virou pecado conversar entre adversários. Os adversários, hoje em dia, só brigam. E esse enfrentamento acaba prejudicando a sociedade brasileira. Então, nós temos que pregar o diálogo, o equilíbrio, a ponderação, para que a gente tenha um projeto que possa ser respeitoso com as pessoas, com as comunidades, com a população brasileira. Eu acho que não tem governadores de oposição. Eu acho que tem partidos de oposição. O meu partido é o partido de oposição ao presidente da República, ao projeto do presidente da República. Mas eu me relaciono muito bem com os ministros do governo federal. Então, eu busco fazer uma diferença entre a minha função institucional de governador e tem relação muito boa com boa parte dos ministros do governo federal. O que houve nesses últimos meses, antes mesmo da pandemia, é o presidente buscando um confronto, um enfrentamento com os governadores. O exemplo disso foi aquele debate sobre o preço do combustível. Você lembra muito bem desse assunto. Depois, também, nas políticas adotadas para enfrentar a pandemia, o presidente tendo posições diferentes de todos os governadores, não é da maioria, não de todos os governadores. Então, assim, tem a estratégia do presidente fazer esse enfrentamento. A gente, do governo, assim, eu, como governador, sempre preguei que é preciso a gente ter esse equilíbrio. Eu acho que o presidente, mesmo ainda tendo atitudes negacionistas, mas ele sentiu, nesses últimos meses, a necessidade de fazer política. Tanto é que se aproximou do Centrão. De ele reconhecer que não tem como governar um país se não tiver relações políticas, está certo? Agora, na parte dele, ficou contraditório, porque ele sempre fez muita crítica ao Centrão. E, ao mesmo tempo, ele agora teve que se aproximar. Então, assim, para a votação das matérias no Congresso, ele fez o que era preciso ser feito, está certo? A posição dele é uma posição muito conservadora, muito bem definida. Ele se aliou ao Centrão para ter uma base política no Congresso Nacional para tentar avançar com as matérias. Veja como foi difícil o governo controlar a votação da reforma da Previdência. Quem teve que controlar foi o Congresso Nacional, por falta de uma base de sustentação no Congresso Nacional. Então, o próprio presidente da República, que tem esse estilo de enfrentamento, ele sentiu que é preciso fazer política. Eu acho que não. Acho que por causa da timidez da reforma apresentada pelo governo federal, está certo? A proposta do governo federal, proposta muito tímida, faz a junção de três contribuições, está certo? E ponto. Então, o Congresso Nacional pode, usando o projeto do governo federal, usando a PEC 45 da Câmara, usando a PEC 110 do Senado, o Congresso Nacional pode votar uma reforma tributária mais ampla, que busque atender aquilo que o sistema tributário tem que atender, que é a redução da desigualdade. Nosso sistema tributário de hoje é o sistema regressivo. Ele tira dinheiro dos que ganham menos e passa dinheiro para os que ganham mais. E vai concentrando cada vez mais renda. Nós somos um dos países de maior concentração de riqueza do mundo. E o sistema tributário tem a ver com isso. Então, o Congresso Nacional pode enfrentar o grande problema, que é a regressividade do sistema tributário. O sonho do Bolsonaro é enfrentar o PT e o sonho do PT é enfrentar o Bolsonaro. Então, essa é uma busca de polarização para favorecer os dois polos. Nós, do campo democrático, progressista, das forças que estão defendendo muitas instituições brasileiras, que temos conversado e temos que conversar com forças mais à esquerda, com forças mais à direita, nós temos que tentar buscar um caminho pelo meio, que possa unificar movimentos de centro-esquerda com centro-direita, para tentar fazer um movimento político que se apresente de forma equilibrada para a sociedade brasileira. Se não for assim, o segundo turno está dado na eleição de 2022, porque o PT não vai abrir mão do projeto que ele tem, legítimo, está certo? O projeto do PT, que Bolsonaro não vai abrir mão, já disse que será candidato à reeleição. São duas forças importantes da política brasileira e nós temos que unificar uma posição política mais equilibrada, que tenha valores alicerçados no diálogo, na democracia, na transparência, na ética, e que tenha projetos que possam ser representativos de toda uma história política nossa, de um desenvolvimento sustentável, para a gente tentar, então, ali na frente, achar um nome que represente esse movimento equilibrado da política brasileira. A informação tributária é um projeto importante para o Brasil, menos para os governadores e mais para o Brasil, porque nós temos que ter um instru... Nós temos que ter... Nós temos que fazer do sistema tributário esse instrumento de distribuição de renda, que a gente possa taxar no Brasil mais a renda, mais o patrimônio, menos o consumo, está certo? Os países capitalistas modernos da Europa, a taxação da renda e do patrimônio é muito superior ao que nós taxamos aqui. E a taxação do consumo lá é muito menor do que nós taxamos aqui. Então, assim, esse é um projeto importante para a população brasileira. Mas nós temos matérias relacionadas ainda à pauta federativa, que está relacionada ao Fundo Social, que está relacionada à Lei Candi, à regulamentação do Fundeb, que foi votada agora. Então, tem a pauta federativa do Congresso que a gente tem acompanhada de perto com o presidente Maia e com o presidente Davi Ocolumbre. E aí Tchau.